Já são três semanas de treinos no CT do Atlético, mas por enquanto nenhuma previsão de bola rolando no Campeonato Estadual. O atacante do Dragão, Gustavo Ferrareis, não vê a hora de voltar a disputar uma partida oficial. Todo mundo tá querendo que volte logo, né? O Campeonato Gaúcho, eu vi algumas notícias que queria voltar, depois parou o treinamento novamente. Mas eu acho que o quanto antes voltar vai ser melhor pra gente. Estou bem ansioso pra que volte novamente os jogos, porque a gente vinha numa tomada muito boa, né? Ferrareis chegou no Atlético no início do ano e foi um dos principais reforços do clube para esta temporada. Ele veio por empréstimo do Internacional com contrato até dezembro. Pra não perder o ritmo durante a quarentena, o atacante conta que fazia atividades em casa mesmo. Procurei, na verdade, fazer todo dia um trabalhinho ali, nem que seja dentro de casa mesmo. A gente sabe que era muito difícil, né? Não é a mesma coisa que você tá no treinamento no CT, no clube. Mas, como eu disse, é uma coisa que a gente nunca tinha passado antes. Então, a gente teve que se adaptar o mais rápido possível. Com a camisa do Dragão foram quatro assistências e dois gols. Os dois contra o Goiânia. Um no primeiro turno... E o outro no segundo. O Atlético é o líder do Campeonato Goiano. Vinha fazendo a melhor campanha antes da paralisação. O clube também está na disputa da Copa do Brasil. Eliminou o União Rondonópolis na primeira fase e o Santa Cruz na segunda. Assim que a competição for retomada, o Atlético vai disputar o jogo da volta contra o São José, do Rio Grande do Sul. No primeiro jogo, vitória do Dragão, por 2 a 0. Desde a volta aos treinos, os jogadores precisam seguir os protocolos de segurança. E isso é o que não falta no Atlético, segundo o Ferrareis. Eu acho que aqui no clube a gente se sente mais seguro até do que em casa, né? Porque as coisas que eles passam pra gente, as normas que eles passam pra gente, nos deixam mais seguros do que propriamente em casa. Acho que os profissionais estão muito preparados aqui. A gente voltou muito bem. Tivemos um respaldo muito bom deles. E eu acho que a gente trabalhando dessa forma que a gente vem trabalhando, e com toda a segurança, acho que vai dar certo e vai ser muito bom pra gente.